Muito boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos à nossa reunião espiritual dessa quarta-feira, dia 25 de março. Estamos juntos aqui hoje na companhia do Grupo Espírita Esperança, já que quarta-feira é dia da nossa reunião espiritual. E como ainda não podemos estar fisicamente presentes lá no grupo, mas espiritualmente estamos aqui juntinhos com os trabalhadores aqui do grupo, reunidos, estão aqui em preces, em vibrações, fortalecendo a nossa corrente de amor e de paz. Então sejam todos bem-vindos, Fátima Prado, a Lúcia Helena, estou vendo aqui chegando. O pessoal, a Salete Piccoli, Chico Assis, Arassatuba, Maiara, Alda, Márcia Bandeira, Tereza Santos. Os nomes vão passando aqui de pressinha, não consigo às vezes ler tudo, aliás, é muito rápido, né? Célia Fernandes. Muito bom receber os amigos que já desde o mês de março do ano passado estão conosco. Já fizemos um ano de live e na próxima sexta-feira, se Deus assim permitir, estaremos completando a live de número 200 e espero também poder contar com a sua presença para que você que está nos acompanhando tanto, né? Merece comemorar isso conosco, essa gratidão a Deus por esse trabalho que vem perseverando, né? E só tem sentido isto muito com a sua presença, né? O seu apoio, você também estando aqui com a gente orando, trazendo a sua vibração, divulgando, compartilhando, abrindo salas, né? Chamando os amigos para que a nossa corrente cada vez mais seja harmônica, seja mais vibrando num só propósito do bem, da luz, da saúde, do apoio espiritual, nesse momento em que estamos passando por grandes dificuldades. Mas não estamos sem Deus, como dizia Chico Xavier. Temos problemas, mas não estamos sem Deus. Então, sejam todos bem-vindos. Você pode anotar o nome das pessoas que você deseja enviar preces e vibrações. Põe aqui nos comentários da live. Tem o mesmo efeito de que eu falar. Eu falando ou não falando não modifica nada. É a nossa intenção e é o ouvido de Deus, o coração de Deus que capta os nossos pedidos. Então, põe o nome da pessoa, a cidade onde ela se encontra, ou o hospital onde, eventualmente, ela se encontra internada. Não precisa dizer qual é a doença, qual é o problema. Isso, para Deus, não tem necessidade. Até porque Deus já sabe de tudo. Não é? Muito bom. Vera Leal, aqui conosco. Sueli, Izago. Vilma, Zaqueu. Bete Correia, Cris Lima, de fartura. Temos irmãos de várias cidades do nosso país. e também irmãos que nos visitam de outros países no momento da live ou depois dele, por conta do fuso horário. Por exemplo, aqui na Europa agora, Portugal, Espanha, deve ser uma hora, duas horas da manhã. Então, fica muito tarde para eles acompanharem. Embora alguns irmãos acompanhem, mesmo assim, eles vão ver quando acordarem amanhã. Então, sintam-se todos abraçados, sejam iluminados, guiados pelas bênçãos de Deus. Prepare também o seu copo com água, quem quiser. A água é um elemento muito puro e, segundo a espiritualidade, absorve as boas energias, que são muito sutis, vem de outras dimensões, vem dos planos maiores e a água consegue absorver. E, ao ingeri-la, nós estamos tomando esses remédios espirituais que vão trazer conforto, vão trazer um equilíbrio, vão trazer recursos espirituais que estão nos faltando. Isso é um fator que ajuda na manutenção do nosso equilíbrio. Se você deixar uma garrafa com água, você toma um pouquinho depois da live, toma amanhã, quando você acorda, toma um copinho à tarde, toma um golinho à noite, sempre fazendo uma prece, uma gratidão, pedindo a bênção de Deus. e, aí, na próxima reunião, na próxima live, você renova a água. Bem, nós estamos já passados um minuto das 21 horas, Já estamos aqui com 2.800 pessoas. Vamos orar. Hoje eu gostaria de começar a nossa prece inicial fazendo a leitura do Salmo 23, Salmo de Davi, lá no Antigo Testamento. Um Salmo bastante conhecido. Já fizemos uma live sobre ele, inclusive. E vamos mergulhar no espírito desse Salmo, fazendo a nossa conexão com Deus. O Senhor é meu pastor e ele não me faltará. Em verdes prados me faz descansar. a águas tranquilas a águas tranquilas me conduz. Restaura minhas forças. Pelo justo caminho me guia por amor de seu nome. se eu tiver se eu tiver de andar por um vale escuro não temerei mal nenhum. Pois comigo estás. Vosso bastão e vosso cajado me dão segurança. diante de mim prepareis uma mesa aos olhos dos meus inimigos. Ungis com óleo a minha cabeça. Meu cálice transborda. Felicidade e graça vão me acompanhar todos os dias da minha vida e na casa do Senhor habitarei por muitíssimos anos assim seja. Então com esse espírito do salmo em que Davi proclama que Deus é o nosso pastor e ele não nos faltará. É que nós nesse instante nos colocamos na presença desse pastor. Desse pastor que tudo proverá para a nossa vitória espiritual. Deste pai amigo que restaura as nossas forças. Desse Deus de amor que nos conduz a águas tranquilas que teu cajado e teu bastão nos protegem e que nos guia pelos caminhos da justiça. ó pai estamos diante de ti e diante dessas desses atributos da tua força do teu poder da tua graça da tua misericórdia da tua providência e sobretudo do teu amor nós te pedimos nesta noite senhor que os teus benefícios possam recair sobre nós em mais uma reunião desta corrente de teus filhos das mais valiadas localidades das mais valiadas religiões das mais diversas procedências e com as mais diversas necessidades somente tu senhor é capaz de distribuir dos teus celeiros o amparo de que cada um necessita nesta noite mas temos absoluta certeza senhor que cada um receberá ninguém sairá desta reunião desamparado a tua força há de tocar cada coração que está neste momento sintonizado com o teu amor talvez não venhamos a receber aquilo que queremos mas tenho absoluta certeza que receberemos aquilo que precisamos e o que precisamos é suficiente para que possamos por nós mesmos enfrentar aprender recomeçar restaurar caminhar adiante e superar as adversidades do momento permito ao Deus que teus espíritos bons teus mensageiros teus ministros teus missionários possam vir em nosso auxílio visitando visitando cada um dos lares que agora estão orando conosco que a falange da sagrada família de Jesus José e Maria possam trazer luz aos lares que nos acolhem nesta noite que a presença dos espíritos da cura do anjo Rafael do anjo Bezerra de Menezes e nossa irmã Sheila dos médicos espirituais dos enfermeiros possam visitar a todos nós fortalecendo o nosso campo físico espiritual assim como a todos aqueles que atravessam a crise da enfermidade estejam nos hospitais estejam em seus lares nas ruas onde se encontre e traga no Senhor sobretudo entendimento compreensão das tuas leis espirituais a fim de que a nossa consciência esteja mais desperta e possamos nos conduzir de uma forma mais equilibrada de acordo com aquilo que nosso Senhor Jesus nos indicou como caminhos de vida e assim Senhor nosso pastor te agradecemos e temos a certeza que esta noite já está sendo uma noite de grandes bênçãos espirituais por isso que em teu nome em nome do Cristo nos damos por aberta a nossa reunião desta noite graças a Deus saudando os nossos irmãos nesta live aqui de número 199 sexta-feira com a graça de Deus completaremos a live de número 200 todos aqui convidados para estarmos juntos hoje vamos falar ou vamos falar mais uma vez de uma cura que Jesus fez através da qual a gente vai poder aprender lições importantes para a nossa cura também o objetivo é esse é trazer algo que aconteceu lá com Jesus há dois mil anos entender o que aconteceu transportar para a nossa vida hoje porque esse Jesus há dois mil anos esse Jesus que curou esse paralítico que nós vamos retratar aqui na lição esse Jesus existe esse Jesus está ali esse Jesus não morreu esse Jesus continua trabalhando curando abençoando ensinando e disse que faria isso todas as vezes que nós estivéssemos reunidos em seu nome como aqui nos encontramos hoje esta cura é de alguma forma conhecida nós já citamos aqui talvez em até em mais de uma live a cura de um paralítico ela está registrada no evangelho de São João no capítulo quinto versículos 1 a 15 quem tiver depois o novo testamento procura lá leia releia várias vezes porque são palavras né que vem aqui de Jesus e isto é um alimento para a nossa alma e um esclarecimento para a nossa mente para quem refrescar nossa mente ou até para dar conhecimento para aqueles que talvez não tenham muita familiaridade com os evangelhos nós vamos retratar mais ou menos o que é que aconteceu é Jesus estava ali numa festa em Jerusalém e ali perto do local onde ele estava havia um tanque muito famoso era uma piscina local público é o tanque de Bet-Sada e havia uma particularidade esse tanque é se acreditava que era um tanque com águas milagrosas e que vez por outra um anjo da cura passava ali no local agitava aquelas águas da piscina e as primeiras pessoas que conseguissem entrar seriam curadas então é possível imaginar que em volta daquela piscina daquele tanque havia muitas pessoas e Jesus estava ali passando diz o evangelho que tinha muitos doentes estavam no chão secos aleijados paralíticos havia ali um homem que estava doente fazia trinta e oito anos era um paralítico já estava trinta e oito anos com a paralisia estava ali Jesus o viu deitado e sabendo que ele estava doente todo esse tempo perguntou então aqui uma característica interessante Jesus ele toma iniciativa desse diálogo ao contrário de outras curas de Jesus em que ele espera que o doente o procure aqui não Jesus tomou iniciativa ele foi até o doente e se aproximou e fez uma pergunta para ele você quer ficar curado olha que pergunta o que que Jesus fez essa pergunta me parece tão óbvio né mas ele pergunta depois nós vamos discutir aqui um pouquinho o que que talvez Jesus queria com essa pergunta e a resposta do paralítico foi a seguinte senhor não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água fica agitada cada vez que quero entrar outro doente entra antes de mim deu para entender a resposta como se acreditava que seriam curados aqueles que entrassem né primeiramente no templo quando as águas se agitavam o paralítico diz assim ó eu não tenho ninguém que me leve até o tanque e outras pessoas entram na minha frente então continuo aqui qual foi a resposta de Jesus é uma resposta muito interessante e ele eu talvez imaginasse se eu não conhecesse a história que Jesus teria dito puxa vida lamento muito que ninguém te ajude você não tem nenhum familiar nossa tua família né ninguém é capaz de te ajudar você não tem um filho você não tem um irmão você não tem um pai uma mãe ou eu poderia imaginar que talvez Jesus pegasse ele no colo e colocasse ele num tanque mas não foi essa nenhuma dessas atitudes que Jesus tomou ele simplesmente se volta para o paralítico e diz uma frase que nós já conversamos várias vezes aqui aliás tema do meu mais recente livro ele diz para o paralítico levante-se pegue a sua cama e ande disse Jesus levante-se pegue a sua cama e ande e no mesmo instante o homem ficou curado pegou a cama e começou a andar a história continua porque esse homem depois mais tarde ainda no mesmo dia Jesus encontrou com ele no templo e aí Jesus falou para ele assim olha você está curado mas não peques mais para que não te aconteça coisa pior o que que a gente pode tomar para nós como lição o que que vocês acham gente eu não tenho dom claro nem quero ter pelo amor de Deus é o dom da verdade né mas eu vou colocar aqui algumas impressões minhas né o que não invalida a opinião de qualquer companheiro primeira coisa que me chama atenção como eu disse vocês foi a pergunta que Jesus fez você quer ficar curado por que isso me intrigou porque me parece que a situação era tão óbvia que estava na cara que aquele homem doente paralítico 38 anos ao lado lá da piscina onde se realizavam as curas aquele homem não estava lá né tomando sol ele não estava lá a passeio por diletantismo ele estava lá porque ele queria ser curado então como entender essa pergunta do Cristo porque é que ele faz essa pergunta eu parto do pressuposto que quem pergunta é Jesus um espírito da maior sabedoria um Jesus que certamente conhecia a alma do paralítico conhecia os seus mecanismos interiores as suas questões internas os seus conflitos os seus medos e provável que talvez Jesus quisesse despertar nele uma coisa que Jesus estava vendo que estava faltando que era o desejo de ser curado você quer ficar curado talvez Jesus fez essa pergunta porque percebeu nele que internamente talvez estivesse faltando uma coragem uma vontade um desejo firme né de sair daquela situação alguém poderá estar perguntando mas de Lucas será que tem algum doente que não queira ser curado né parece até um paradoxo isso num primeiro momento num nível racional a gente de fato concorda não todo doente em tese quer ser curado mas às vezes a cura inconsciente ela vai exigir de nós alguma mudança na nossa vida que pode ser que esta mudança não nos interesse e aí então a doença acaba sendo uma forma de a gente adquirir alguma situação que nos seja favorável ainda que a preço de alguma dor deu pra perceber deu pra entender ou eu fui muito complicado né vamos recuar aqui pra infância talvez um exemplo da infância pode ser que a gente possa ilustrar vocês lembram que a gente tava lá na infância tava indo pra escola no começo de repente tinha uma professora que a gente não gostava a gente não tava entendendo nada tinha uma amiguinha chata né ou era um dia de prova e a gente tava com medo de ir pra escola o que que acabava acontecendo com a gente muitas vezes a gente adoecia uma dorzinha de barriga uma febre inexplicável uma indisposição né que acontecia exatamente num dia específico então era o mecanismo inconsciente ali né provocando uma alteração fisiológica pra conquistar um ganho qual é o ganho não ir pra escola não ir fazer a prova não ir fazer aquele teste não ir fazer aquela entrevista aí eu pergunto pra vocês pergunta pra aquela criança né que a mãe tá querendo dar um remedinho pra ela se curar pra ela ir poder pra escola pergunta se aquela criança ela quer que a febre dela baixe de jeito algum às vezes acontece isso com a gente criança grande né às vezes é a gente não tá conseguindo lidar com determinada situação não tá conseguindo resolver um determinado conflito né e aí a doença pode ser um mecanismo de um ganho secundário porque através daquela doença às vezes aquele conflito adormece aquele conflito ninguém quer tocar no assunto ah não vão tocar porque agora a pessoa tá doente agora a pessoa tá com isso agora a pessoa tá com aquilo né pode ser uma explicação Sêneca um grande filósofo Sêneca chegou a dizer que faz parte da cura o desejo de ser curado é que muitas vezes ser curado vai fazer com que a gente né vai perder aquele ganho secundário que a gente tinha com a doença quer dizer com a doença a gente às vezes é olhado com mais atenção com a doença as pessoas têm uma certa dó da gente com a doença as pessoas aliviam um pouco com a doença né as pessoas não vão não querem trazer problemas ah não traga problema pra mim que eu já tô com a minha enxaqueca que eu já tô com a minha depressão nem fale isto não é assim claro que tudo isto é uma coisa muito mais inconsciente do que consciente mas acontece e talvez por isso Jesus faz essa pergunta você quer ficar curado você sabe o que significa curar você vai ter que sair daqui você não vai passar mais o resto da sua vida aqui deitado você não vai passar o resto da sua vida mais aqui dependendo dos outros você vai ter que levantar você vai ter que trabalhar você vai ter que cuidar das suas coisas vai ter que tratar da sua família e aí são obrigações que às vezes fala opa peraí é melhor eu continuar doente evidentemente que quando eu falo isso tô falando uma série de questões que estão né no nosso nível mais interno que nem sempre a gente consegue perceber isso mas Jesus faz provocações aqui ele provocou e eu acho que Jesus acertou porque qual é a resposta do paralítico ele diz assim senhor não tenho ninguém olha não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água fica agitada ele está numa uma posição de impotência será que durante 38 anos ele não conseguiu dar um jeito nisso será que de fato ele não tinha um familiar será que de fato ele não tinha um amigo será que não tinha alguma pessoa por quem tivesse um afeto por ele e que pudesse prestar esse favor por isso que Jesus naquele momento ele não entra por esse caminho dele ele sai desse debate dessa questão eu não posso eu não consigo né eu sou incapaz Jesus leva ele uma ordem levanta-te pegue a sua cama e ante então Jesus oferece pra ele uma postura de ser protagonista da sua cura e de não ser um sujeito passivo querendo permanecer naquele estado doentio à espera de que alguém pudesse fazer alguma coisa assim como nós muitas vezes né estamos sempre esperando a cura ou uma providência divina um auxílio que venha de fora para dentro nós estamos esperando que o médico nos cure queremos que os guias nos curem queremos que Deus nos cure que Jesus nos cure e a gente fica numa situação passiva nós estamos aqui esperando pelo amor de Deus vacina né pelo amor de Deus né que a medicina encontre caminhos sim tudo isso é justo mas eu vou continuar como um paralítico há 38 anos sem nada fazer por mim como é que eu posso começar a me curar por dentro e aí então vem a segunda parte da lição né quando Jesus encontra o paralítico com ele mais tarde e diz pra ele olha você está curado agora não peques mais para não te acontecer coisa pior o que será que Jesus quis fazer isto peques mais qual que será o sentido desse pecado né então se deprende do texto que Jesus fala que este paralítico tinha adoecido porque tinha pecado e que se ele voltasse a pecar adoeceria outra vez é nós precisamos entender bem essa questão do pecado o pecado aqui segundo uma compreensão é que o espiritismo nos traz que uma psicologia é nos apresenta de uma forma mais é sensata não é quando a gente peca não é uma coisa que a gente faz contra Deus quando nós estamos pecando aquela visão que a gente teve aprendeu muitas vezes na religião de forma errada que a gente estava então ofendendo a Deus e aí então Deus ofendido mandava nos castigar porque a gente pecou né por minha culpa minha tão grande culpa e aí então a gente pecava e aí então Deus mandava o castigo em forma de doença ou em forma de outros tantos problemas mas não é esta talvez a melhor compreensão com todo o respeito a qualquer outra opinião diversa a origem da palavra pecado vem do latim do pecatum que era uma expressão utilizada vocês lembram daquele jogo de tiro ao alvo você tinha que acertar a flecha no alvo quando você não acertava o alvo você tinha cometido um pecatum um erro você não acertou o alvo você não acertou a pontaria então talvez dentro do aspecto religioso pecado é quando quando nós agimos nós não acertamos o alvo e qual é o alvo o nosso alvo disse Jesus é o amor é o amor e não é errado errar o problema surge quando esse erro se torna crônico quando nós por nossa revolta ou rebeldia não queremos em acertar o alvo e aí então nós nos desconectamos perdemos a conexão com Deus que é a conexão do amor e aí quando perdemos essa conexão criatura e criador a gente fica né fica sem energia fica sem força fica sem orientação e nós adoecemos não sei se ficou um pouco melhor espero que eu tenha conseguido esclarecer um pouquinho essa questão né que nós somos filhos de Deus e essa questão de filhos significa que há um laço entre nós nós e Deus nós estamos ligados em Deus nós estamos mergulhados em Deus e essa força divina que outro nome não é do que o amor esse amor que nos nutre quando porém a gente interrompe deliberadamente essa conexão né do amor a gente passa a gente passa a entrar numa fase de ódio de raiva de negação de mágoa de inveja de impotência né de vitimismo né ou seja quando a gente passa a negar o Deus interior a força divina o amor em nós a gente interrompe a conexão e o primeiro efeito disso qual é? desabastecimento energético que amanhã se traduzirá numa doença quando Jesus cura o paralítico ele está restabelecendo a conexão com Deus levanta porque Deus é força toma o teu leito toma as suas dificuldades seja senhor do teu destino protagonista da tua cura e não apenas um sujeito passivo inerte impotente incapaz porque não é assim que cada um de nós é Deus não nos fez dessa forma mas quando nós entramos e ficamos permanentemente nesse estado de incapacidade de vulnerabilidade de impotência de desamor seja pelo próximo seja por si mesmo seja por não acreditar nas próprias forças e capacidades seja por uma postura infantil imatura no sentido de querer que os outros façam as coisas por nós o que significa que estamos nós negando os próprios poderes divinos isso isto é romper conexão com Deus e aí adoecemos qual é a cura voltar a conexão com o pai então hoje nós estamos atrás de vacina é justo de remédio é justo de máscara tudo justo muito importante mas não basta isto nós perdemos essa conexão ou essa conexão está meio ruim como é que eu posso retomar isto o que em termos práticos significa como é que eu posso colocar mais amor em minha vida e amar significa bem querer como diz a música do Djavan meu bem querer querer bem querer bem a você vocês acham que o paralítico estava querendo bem a ele será que quando a gente se despreza se abandona se infantiliza nega os seus poderes nega as suas capacidades se vitimiza estamos querendo bem a nós mesmos quando a gente nega as nossas capacidades quando a gente não quer se esforçar e trabalhar para desenvolver as nossas capacidades estamos nos amando quando nós estamos nos enchendo muitas vezes de vícios não estamos nos querendo bem e fazemos isso em relação aos outros quando prejudicamos também os outros quando ficamos com sentimentos ruins perante as pessoas quando sabe somos insensíveis aos outros né quando eu ia falar um negócio mas não vou falar pro Neto quando a gente pisa machuca quando a gente destrói quando a gente agride quando a gente mata quando a gente até pragueja quando a gente fica feliz com o mal do outro como é que esse Deus ligado a mim pode subsistir como é que essa conexão com o Pai como Jesus falou eu Pai somos um Jesus tinha essa conexão perfeita Paulo Paulo apóstolo dizia eu e o Cristo somos um já não sou eu quem vivo é o Cristo que vive em mim então aí a conexão é maravilhosa agora nós essa conexão ainda está perturbada essa conexão ainda está cheia de ruído por isso que nós estamos passando por grandes problemas que vamos vencer não há dúvida mas faz parte da cura não só as coisas que vem de fora mas estabelecer essa minha conexão com Deus espero que não tenha trazido alguma perturbação na sua cabeça que tenha sido tão claro quanto me foi possível vamos orar tentar uma conexão melhor com o Pai tchau Vamos imaginar a gente agora naquele poço, ali deitado, com as nossas dores, com as nossas aflições, com os nossos problemas e vamos ver Jesus se aproximando de cada um de nós, Jesus, o médico, o terapeuta. E ele olha para nós, penetrando o nosso mundo íntimo e nos endereça aquela pergunta formulada ao paralítico, queres ficar curado e aí cada um de nós vai olhando para dentro de si e tenta sentir que Jesus vai nos auxiliar em que momento nós perdemos essa ligação com o Pai, em que momento deixamos de amar, de amar a nós mesmos, em que momento em que possivelmente passamos a não gostar de nós, a nos odiar, a nos machucar, a nos denegrir, a criar uma imagem de que somos menos, de que somos esquecidos, de que não somos amados, quando nós passamos a acreditar nisto, em que momento passamos a nos encher de culpas, em que momento passamos a viver com tanto medo, que passamos a viver com tanta revolta, porque as coisas não foram do jeito que nós gostaríamos, em que momento ficamos vivendo como crianças mimadas, mimadas, não aceitando a realidade que a vida nos trouxe, em que momento também passamos passamos a odiar os outros, a ficar indefinidamente magoado, a permanecer ressentido por anos e anos, ou nesses momentos em que deixamos de sentir esse Deus interior e que adoecemos. agora olhando a tudo isto, hoje estamos com essa oportunidade tão grande de ter o mestre da cura à nossa frente, esse Cristo que veio particularmente para te atender, para te socorrer e nós vamos ouvir a voz dele, a energia dele, a força, o magnetismo, impregnando aquelas palavras palavras de alto poder energético, levanta-te, toma o teu leito e anda. sentimos que essas palavras caem em nós com poderosa energia, sinta essas palavras caindo em seu corpo, levanta-te, toma o teu leito, e anda. imagine-se agora você impregnado por essa força poderosa de Jesus, se levantando dos seus medos, das suas culpas, da sua baixa autoestima, das suas exigências de uma vida perfeita, da sua exigência de querer que o passado fosse diferente, você se levanta e veja você agora sacudindo, passando a mão em todo o seu corpo, como se você estivesse tirando esse pó, essa energia negativa, esse pó desse passado, esse pó das suas culpas, esse pó dos seus medos, das suas neuroses, das suas condenações, dos seus julgamentos, da sua sensação de falta de merecimento, respire fundo pelo nariz, solte pela boca e faça barulho, é a bênção do Cristo, é a libertação, é a força do alto que te chega para a tua renovação, e é o começo de uma nova vida que você decide a partir de hoje tomar, amar, amar, amar-se, perdoar-se, aceitar-se, aceitar o que foi e trabalhar pelo que será, tomar o presente, abraçar o amor, perdoar, perdoar-se, não se deixar abater, pelas dificuldades, e caminhar, caminhar, e seguir adiante. E agora o Cristo nos chama, nos convoca, para levarmos essa bênção com Ele a todos os que estão nesse instante também, nas piscinas do mundo, nos hospitais do mundo, acamados. Nós então, levamos essa bênção do Cristo com a presença dEle, visitando, e nós com Ele, todos os hospitais da terra. Visite o hospital pronto-socorro da sua cidade, do seu bairro, aquele mais próximo a ti. Vá com Jesus. Vá com essa luz do levantar, tomar o leito e seguir. Leve essa força, leve essa mensagem, que é remédio espiritual. Imagine-se passando em cada leito, e você vai pronunciar essas palavras de Jesus. Levante-se, tome o seu leito e ande. E cada doente recebe isto com uma força que o abençoa, que o edifica, e que o ampara. e isso se expande para todos os locais de sofrimento, as clínicas de dependência física, as clínicas de idosos, os orfanatos, abrigos, presídios, e todos os irmãos que se encontram nas ruas, vão também sendo abençoados, erguidos, levantados, visitados por esse amor de Jesus. E todos nós, nesse momento, levamos as bênçãos para o nosso país, que uma grande luz azul se estenda sobre toda a dimensão geográfica do nosso país. trazendo luz, paz, sabedoria aos nossos governantes, tranquilidade, responsabilidade, entendimento, para que o Brasil querido possa levantar, tomar o teu leito e seguir adiante também. e nada melhor do que pedir também as bênçãos de nossa Mãe Maria, ela que nos ensinou a amar como ninguém. por isso que todos juntos vamos orar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, Mãe de todos nós, rogai por todos os participantes dessa reunião, suas famílias, seus lares, seus entes queridos, rogai por todos os nomes aqui anotados, vai na vibração, rogai por Daniel, evangelista Monteiro, no Hospital São Camilo, em São Paulo, por Inês Silva, no Hospital Padre Bento, em Guarulhos, por Lúcia Helena, Geia do Prado, no Hospital Santa Marjorie, em São Paulo, e pela família de Flávio, Jabloscai e seus entes queridos. Ó Mãe querida, rogai agora, rogai nesta noite, derramai suas pétalas de rosas por todas as UTIs, acolhei todos aqueles que voltaram ao lar espiritual, consolai-nos, Senhor, recolhei a todos nos jardins celestiais, sob a direção do Teu amor. rogai agora, rogai agora, Senhor, rogai agora e na hora da nossa passagem. que assim seja, e assim com o coração agradecido, nos pedimos a permissão para darmos por encerrada a nossa reunião desta noite. Graças a Deus. 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 Graças a Deus! Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus que Deus Nanos deuses Sexta-feira, live de número 200, aqui, no Facebook, 21 horas. Uma linda noite a todos. Paz profunda. Beijo no coração.